Falou pessoal, vamos lá, Daniel Vieira, só que hoje nós não estamos em Salvador não, nós estamos aqui em Itabuna, vamos ligar o bicho, estamos aqui ó, pedido do canal, Daniel Vieira, que é lá da Bahia, mas estamos aqui também, na Bahia, mas não é de Salvador, nós estamos aqui em Itabuna, então é o seguinte pessoal, antes de sair aqui, escutando umas músicas bacanas aí do Daniel Vieira, vou falar de outras músicas bacanas aqui, da minha amiga, Virginia Lully, essa minha amiga que é muito bacana, muito gente boa, está todo dia aqui no canal, Mundo Encantado 3, ela canta e conta as histórias aqui do nosso querido e saudoso Beto Carreiro, que é nosso herói brasileiro, né, nosso saudoso herói brasileiro, né, que tinha aquelas apresentações bacanas, né, junto com a, que ela é afiliada do, a Virginia Lully, é afiliada do Beto Carreiro e neta do saudoso Zacaria, do Trapalhão Nunes. Então é o seguinte, minha amiga aqui, até adotei ela como madrinha do canal, ela é uma pessoa tão bacana que adotei, vamos embora com o nosso L.D. 8x2, Daniel Vieira, lindo, 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 saindo aqui desse hotel, aqui tem a parte de cima, né, temos aqui, até vamos sair aqui devagarzinho, o pessoal da banda aí do Daniel Vieira, tá aí? Tá, tá todo mundo aí, ó, tranquilo e favorável aí, beleza, hein, tá todo mundo aí, tranquilo, beleza. Vamos lá, estamos aqui no nosso cockpit, vamos acender a luz aqui, isso aí, vamos lá pra fora, Daniel Vieira, então, foi o pedido do canal, tirar uma foto aqui, saindo aqui do hotel, né, pra gente postar lá, nas nossas páginas, aí eu achei essas duas fotos aqui e deu pra fazer, né, deixa eu ver pra onde eu vou aqui, ah, sim, nós vamos pegar ali, vamos lá pra, é, eu, Nápoles, isso aí, Nápoles, isso aí, vamos subindo aqui, pegando aqui a, a BR aqui, vamos pra eu, Nápoles, isso aí, Daniel Vieira, eu não conhecia, viu, pessoal, tem 99% aqui, 99 não, uns 80% eu não conheço o pessoal aqui, que pede as músicas, né, e são músicas aqui, não bem, porque eu moro aqui no Sudeste aqui, no Arulhos, né, então, eles não se apresentam muito nas redes de televisões aqui, né, então, faz aí pro pessoal do, do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, né, então, é, gavos, então, aqui, minha cultura musical, é, o nosso canal aqui, eu apresento só, cantores brasileiros, vamos entrar aqui à esquerda, é isso aí, dá certo aí, é isso aí, vamos entrando aqui, ó, quem que é ali, ali, ó, então, vamos embora, já vou dar uma câmera 8 aqui, pra nós, nós ir viajando aqui, já por cima, aqui do, com o Daniel Vieira, Vieira, que bacana, esse daí, top, que legal, hein, fazer uma curva ali, sei lá, esse negócio, fazer curva longe do, do, é difícil, então, vamos indo, vamos lá, pra aí, o mapa, saindo de Itabuna, logo, logo, esse mapa, estará, lá, ainda, chegando em Salvador, pessoal, aí, nós, lá, pro final do ano, aí, já está chegando em Salvador, aí, nós vamos lá, pra Salvador, com esse mapa, que eu leia, a bus, vamos lá, Daniel Vieira, que bacana, do Passegura, Piano, então, é isso aí, pessoal, se inscreva no canal, agora mesmo, estava falando com, com um rapaz, aí, que pediu, vídeo, pra mim, pro doutor, aí, pediu vídeo, aí, fez, eu fiz o ônibus, já está até no canal, depois, vem perguntar, se o vídeo está no canal, aí, você se inscreveu, nem se inscreveu no canal, o cara não se inscreve, entendeu, mano, você faz o vídeo pro cara, tá uma bombosta, o cara nem se inscreve no seu canal, é muito ser vergonha, né, então, seguinte, agora, eu vou pedir, é foto, ah, tudo bem, quer ônibus, quer vídeo, então, tira uma foto aí, que você está inscrito, e manda pra mim, porque, não dá, né, aqui, eu já não ganho nada, a gente, somos, somos sem fins lucrativos, é, pelo menos, se inscrever, pra levantar o canal, o cara pede o ônibus, o cara é produtor, lá, da artista, você faz o ônibus, mó boa vontade, põe lá no vídeo, aí, dez dias, fui antes, ainda cinco dias, e, não se inscreve no canal, que uma brincadeira é essa, vem perguntar lá, se o ônibus já saiu, não esquece, me inscrever agora, ah, tá, né, vamos lá, então, é o seguinte, vou pedir foto, quer ônibus, quer, então, tira a foto lá, do que você se inscreveu no canal, que a gente não sabe fazer, porque, a gente não, não coloca o ônibus, é, os vídeos monetizados, para não, não bloquearem, né, pessoal, é, porque tem músicas de direitos autorais, e tal, não ganhamos nada, e o cara nem se inscrever no canal, aí não adianta, aí a nossa diversão vai ficando cada vez mais sem graça, né, então, é isso aí, vamos lá, vamos continuar aí, Daniel Vieira, alguém pediu aqui, foi no canal lá, o pessoal que veio no canal e pediu, e, então, tamo junto, vamos lá, vamos levando, para você se inscrever é fácil, você vai lá naquele vermelhão lá, e se inscreva, se você estiver vendo meu vídeo aí, aí você se inscreve, porque clica lá e se inscreve, se você estiver no celular, tem um sininho lá, você clica no sininho, para receber todas as postagens que você recebe, se for no seu notebook, no seu WhatsApp, você, ou no PC, você marca ali, você marca ali embaixo, tem aquela ferramentinha lá, para clicar na ferramenta, que é aquela bolinha lá, para o terminho lá, então, você marca lá, que vai aparecer, uma outra aba, é receber todas as postagens, do canal que ela gosta, então, é melhor vocês fazerem isso, do que, do que deixar eu aí, no supor, que também vocês não, vocês não receberem o seu, não receberem o seu vídeo, no seu celular, na sua página, no seu PC, qualquer aparelho, se você tiver aí, no YouTube, na internet, quando eu posto aqui, você já recebe aí, eu coloco 5 vídeos por dia, às vezes, 3 dias, 3 vídeos é sagrado, por dia, uns 7 horas da manhã, outros 10 e meia, e outros, às 17 e 30, e fora alguns extra, que eu coloco às 15 e 30, às vezes às 18 e 30, se inscrevam, pelo menos, no canal, para dar uma força, para levantar mais, não está bom, é assim que vai, vamos lá, se inscreve aí, vou pedir foto, se inscreveu, tira uma foto, e manda para mim, o cara é bom, o pessoal pensa, o cara é bobo, não estou ganhando nada, não pessoal, é só para levantar o canal, que está mais legal aí, você vai fazer as coisas, ninguém vê, ninguém se inscreve, não tem graça, não é para a força, vamos lá, vamos em frente aí, Daniel Vireira, sucesso, cantor da Bahia, pessoal, sertanejo, com cara da Bahia, para de falar, para de falar, seguinte, se der mil visualizações, nós vamos fazer a carreta, se der mil visualizações, vai fazer a carreta, vídeo, vamos ver se faz lá, de salvador, e é o seguinte, vocês compartilhem, bastante aí, no Facebook, no Twitter, Instagram, qualquer uma, dessas redes sociais, que não precisa ser, nem aquele, aquele joinha, né, porque, né, é só visualizar, Rio de Tinhonha, que é o Rio de Tinhonha, passar por cima, do Rio de Tinhonha, é só vocês, clicar aí, dá uma foto, só vocês clicarem aí, já, já, é só entrar no nosso, no nosso vídeo, para ver o nosso vídeo, já dá visualização, você tendo mil visualizações, você tem a direita aí, a sua carreta, se você for fã, do Daniel Vieira, Itajiba, Itajiminim, se você for fã, do Daniel Vieira, você faça isso, faça isso, minha pessoa, curtir uma rampa aqui, se inscreva aí, no canal, para você ver todas as respostas, isso aí, então, isso aí, deixa um abraço, lá, para os meus amigos, lá, do Rio, e, no terceiro turno, cargas, é, é o pessoal, aí, da rede, é o, grupo de, de amigos aí, que fizemos um, uma empresa aí, uma empresa aí, virtual, de ônibus, e, de caixões aí, chamados, terceiro turno, cargas, enviação, terceiro turno, não, é o terceiro turno, eu sempre posto aqui, faço reagens, os caminhões aqui, né, faço, os cavalinhos, puxando os artistas, né, é aquela turma lá, abraço para todos, viu, todos vocês aí, estão sentindo a gente aí, nessa força, 99,9% é, comentários bacana, que são bacanas, são comentários, que animam a pessoa, agradecem a alma da pessoa, não sei, aquela, mesmo quando aparece um espírito de porco, né, que é, baixa as trocas, quer deixar tudo, baixa as trocas, mas, a maioria aqui, o pessoal, são gente boa, tudo bem, a Virgínia, está todo dia, nosso canal, comentário lindo, bacana, sentido, e isso aí, é o nosso intuito do canal, é diversão, mas, tem que se inscrever, né, senão o canal, não vai ter muito inscrito, e a gente vai desanimando, meus amigos, que me ajudam, aí, fazer, as pesquisas, aí, as pinturas de homem, essa aqui, fui eu mesmo, e aí, aqui, uma delinha só, não faz verão, né, ponte sobre o, o, eita, engoliu tudo aqui, ponte sobre o rio, eita, de tanto me, é da barragem, é, 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 é da barragem, é, é o rio, é, é um riozão, é bacana, quem que mora pra esse lado, deve conhecer, é o Napoli, está de mim, vamos lá, é isso aí, vamos embora, aí, vamos aqui, fazer a curva, aqui, que aqui dentro, é melhor fazer a curva, né, é perigosa, hein, aqui tem até uma cruz, aqui, fala disso, se permite, o pessoal colocou uma cruzinha, aqui, sobe muito acidente, nessa curva, né, aí, uma cruzinha, aqui, aqui, era um acidente, já pode ser muito acidente, simulando, né, pessoal, nós estamos no simulador, hein, saímos lá, acabamos de sair, de Itabuna, também, aqui, vai ter show, aqui, top show, aqui, com o Daniel Vieira, o seu busão, top show, pessoal, preparando a terra, arando a terra, para plantar, bacana, bacana, acho que, o que é isso aí, que estão plantando, aí, desse lado, acho que é, soja, vai ser, soja, chegando, em El Nápoles, deixa eu ver se é o Nápoles, não, é o Nápoles, não, é o Nápoles, chegando em El Nápoles, vamos parar no, hotel que tem ali, embaixo, vamos entrar, à esquerda, aqui, aqui, vamos entrar, e aqui, tá aí, tem um hotel ali, embaixo, não vamos parar, naquele hotel, aqui, em El Nápoles, do lado da, Maria, esse lado aqui, tudo, isso aí, é pra jogar o dedinho pra cima, aí, pra esquerda, tem um outro, acho que tá ali, ó, é isso aí, pessoal, servir de sombretos rápido, né, assim, pra ajudar, pra divulgar, os cantores, os fãs pedem, os cantores também pedem, aqui, ó, o hostelista aí, ó, o Bob, levando aí, uma caixa de bebida, vamos parar aí, no hotel, pessoal, esse hotel aqui, ó, que o Daniel Vieira, vai tomar uma ducha, vai comer uma saladinha, saladinha nada, né, vai comer um mocotó, aí, caldo de mocotó, aí, com bastante sustância, pra fazer seu show, aí, top de linha, né, é isso aí, vamos fazer a, fazer a manobrinha, aqui, vamos estacionar, aqui, ó, o 147, aí, o maestro, com a cara da Bahia, segura, é isso aí, que estamos todo dia, aí, aí, nos nossos, nossos vídeos aqui, bacana, aí, pra você, você curtir, aí, se inscreva aí, manda ver aí, compartilhando, e vocês vão, vão ter o, a carreta, ter o mil, organizações, carreta na pita, tá aí, Daniel Vieira, isso aí, top de linha, tá nele, com a cara da Bahia, top, é a foto, é isso aí, pessoal, terminando a música, nós vamos terminar o vídeo, agradecer a todos vocês, aí, estão sempre nos, sempre nos acompanhando, aqui, todo dia, continue assim, que é, temos muita novidade, por aí, viu pessoal, muitas carretas saindo, os nossos amigos, que preguem pra gente, fazer os vídeos aí, então, é nóis, valeu, fui!